Bom dia! Começa agora mais um Negócios da Terra. E você vai ver na edição deste domingo, Casal Inverse na produção de queijo artesanal. Vai aprender uma receita de joelho de porco com farofa caipira. A entrevista de estúdio é com José Carlos Buffon, da CESA. Projeto Ajuda Agricultores a Produzir Orgânicos. Linhares ganha plano para a agricultura. Tem mais, tem música sertaneja. E o convidado hoje é Renan Rico. Tá no ar, Negócios da Terra. Bom dia! Em Nova Safra Cachoeiro de Itapemirim, um casal produz queijos há seis anos. Agora, pretende lançar novos produtos de olho em um mercado que busca produtos rurais artesanais de qualidade. É assim, chamando pelo nome, que as vacas vão chegando. Primeiro a Pedra Azul e depois a Ana Maria. Mas nem sempre foi assim. O Lucimar começou a produção de leite com uma vaca. Hoje são 20. Começou a produzir queijo para a família e viu que era um bom negócio. Eu comecei fazendo queijo de uma vaca e assim não dava para comer o queijo todo. E os meus amigos que eu trabalhava diarista começaram pedindo. Comecei levando queijo para lá, vendendo um, dois. E isso cresceu. Foi, ficou mais queijo. A partir do momento, o posto Caju, que é um grande consumidor de queijo hoje meu, pediu um dia para me vender queijo para ele. Aí eu senti a necessidade de legalizar para mim estar vendendo um queijo legalizado para ele. A receita é milenar. Depois da ordem, o queijo passa pelo processo de ser transformado em massa e depois colocado nestas formas. O leite chega aqui na fábrica, a gente faz a pasteurização, coloca o coalho, espera coalhar, faz a cortagem, espera sentar e coa em forma. Hoje, a principal fonte de renda do casal encontra um mercado que cresce a cada dia. Os consumidores de produtos rurais artesanais primam pela qualidade. Até chegar aqui, todas as exigências da vigilância sanitária foram atendidas. Cursos são feitos periodicamente. Tudo para levar o melhor queijo ao mercado. O casal produz, em média, 70 peças de queijo por dia, de segunda a segunda. Para aperfeiçoar o trabalho, foi realizado agora mais um curso pelo Senar, junto com a Secretaria de Agricultura de Cachoeiro. Para 2015, entre vários planos, o de diversificar os produtos, aumentando o portfólio para o consumidor final. O nosso produto é encontrado nas feiras livres de cachoeiro, às sexta-feira tarde e no sábado de manhã. E no comércio, alguns supermercados e posto de gasolina à margem da BR-101. As agroindústrias de cachoeiro estão se aprimorando. Para a agricultura familiar, os incentivos do governo são primordiais para garantir que o homem do campo possa empreender e crescer. Queijo é sempre gostoso, seja puro ou com goiabada. É uma boa pedida, uma delícia. Bom, você vai conferir agora a receita que preparamos para você fazer aí na sua casa. O prato de hoje é joelho de porco com farofa caipira. Eu aposto que você está com água na boca só de imaginar o resultado final da nossa receita de hoje, que é com o Edson. Edson, o que a gente vai ensinar? Nós vamos fazer um joelho de porco, joelho de porco assado. E para acompanhar, nós vamos fazer uma farofa de flocos de milho, de farinha de milho. Ela fica úmida para acompanhar o joelho. Que delícia, gente. É uma receita que não tem erro, não tem como não agradar. Para você não perder nada, anote agora os ingredientes. Um joelho de porco, 300 gramas de linguiça defumada, bacon a gosto, uma cabeça de alho, 5 tomates, um pimentão vermelho e um pimentão verde, 300 gramas de azeitonas verdes fatiadas, 200 gramas de ervilha, 10 ovos, 500 gramas de farinha de milho em flocos, pimenta e cheiro verde a gosto, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro passo, Edson. Vamos lá. Vamos pegar o joelho, colocar na forma com o couro para cima. Vamos colocar um pouquinho d'água. Essa água para ele não grudar muito no fundo, tá? Um pouquinho. E a gente tem que colocar no forno. Esse joelho está temperado com uma salmoura. Esse, ele fica imerso durante uma semana dentro da geladeira, na salmoura. E o forno pré-aquecido. Bom, enquanto o joelho de porco está no forno, Edson, a gente já vai preparar a farofa. Exato. Primeiro passo. Vamos pegar uma quantidade dessa panceta aqui, ó. Vou picar ela e colocar com um pouco de azeite para fritar. Fritar o bacon. Ficar ela enquadradinho e pequeno. Bom, a hora que a panceta já deu uma fritadinha, você já adiciona a linguiça. Exato. Deixa fritar por quanto tempo, Edson? Ah, até ela der uma douradinha boa. O próximo passo vai ser colocar o tomate, tá? Bom, Edson, a nossa farofa, então, é que o tomate já soltou a quantidade de líquido e você achou que ainda é necessário? Tá, 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 tá seca, então eu vou juntar um pouco d'água. O pimentão que eu vou colocar já não solta tanta água, então, vamos deixar ela ferver com um pouco d'água. Adicionou o pimentão, agora? Vamos jogar um pouco de ervilha e um pouco de azeitona. Azeitona bastante, é gosto. Um pouco de ervilha. Ervilha fresca, tá? Ou congelado. Eu vou abafar ela aqui pra deixar uns 10 minutinhos pra derreter o pimentão, tá bom? Pica a pimentinha, né, Edson? Isso, é a gosto. Esse aí, quem gosta mais. Pimentinha. Bom, enquanto ferve, então, já adiciono sal. Um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. Dá uma mexida e aí deixa ferver de novo. Mais um pouquinho de ferver com tampa. Um pouco de cebolinha. Salsinha. Nesse ponto é que coloca a farinha. Essa, ela tá úmida ainda, tá? Aí nós vamos acrescentar farinha de milho. É uma farofa úmida, né? É. Vai ficar bem úmida. Finalizando, cheiro verde e bastante ovo cozido. Cinco horas de forno que valem a pena demais. Edson, muito obrigada por ter nos ensinado essa receita maravilhosa. Eu te agradeço. Eu te agradeço a oportunidade de participar. Tá, já. Eu espero que você ensine mais coisas aqui. Porque o Edson tem aqui o dom da cozinha. Muito obrigada, Edson. E você aí de casa, não perde o tempo, faz esse joelho de porco com essa farofinha aqui, olha. Tem, ó, a boca é saliva. Beijo. Essas receitas aqui nos domingos de manhã abrem um apetite, não é mesmo? Bom, Negócios da Terra faz um intervalo rápido e na volta você confere a entrevista de estúdio. Mas antes do intervalo, você fica sabendo como fica o tempo e temperatura. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, de volta do intervalo, a entrevista de estúdio hoje, eu recebo José Carlos Buffon, ele é diretor-presidente da SEAS. E minha conversa com o Buffon é uma conversa muito simples, despojada, na verdade é um bate-papo sobre a SEAS, o que é a SEAS, melhorias na SEAS. Buffon, bom dia para o senhor. Bom dia, Anselmo, prazer estar aqui com você. O prazer é meu, muito obrigado para, na manhã desse domingo, a gente bater um papo para falar um pouquinho da SEAS e a gente também conhecer um pouco a central de abastecimento. São centrais de abastecimento. Exatamente. É a SEAS. Isso. Muito bem. Vamos começar falando de melhorias e depois a gente vai passando de outros assuntos. Alguma melhoria dentro da SEAS, Buffon? Desde que assumimos a SEAS em 2015, o nosso desejo era resgatarmos a autoestima de quem frequenta aquele espaço. Um espaço de 118 mil metros quadrados, numa região central de Cariacica, onde ao longo dos 40 anos de existência da SEAS, que nós comemoramos esse ano 40 anos de SEAS, ela foi abandonada. Ou seja, o Estado e quem administrou aquele espaço não teve o cuidado, o carinho especial com quem frequentava. Então, há uma tentativa nossa de resgate da autoestima de quem frequenta. Então, nós contratamos em 2015 um planejamento estratégico, concluímos em meados de 2016 e indicava a necessidade de buscarmos o equilíbrio financeiro, ou seja, independência financeira da SEAS. Mas, não só isso, precisávamos também investir na SEAS. E esse ano já estamos fazendo alguns investimentos, recuperação do piso, do asfalto, que é uma demanda antiga de produtores, dos carregadores que trabalham lá. São mais de 300 carregadores que trabalham, profissionais que trabalham naquele espaço, que transportam volumes muito grandes e precisa ter um piso adequado. Então, nós vamos a partir de 1º de maio, a gente começa uma obra lá na ordem de 500 mil reais, em torno de 12 mil metros quadrados de piso, a gente vai recuperar nessa obra. Então, a gente espera entregar isso durante o mês de maio. Então, está perto já para entregar. Está muito próximo. A empresa já está contratada. Ela se sustenta hoje por si? Ah. Senza? É, o nosso planejamento indicava que chegaríamos em 2020 à independência financeira. Nós tivemos que antecipar, no compromisso que assumimos com o governador Paulo Artung, com o secretário Otaciano Neto, assumimos o compromisso já a partir de 2017. Então, em janeiro de 2017, entregamos o ofício ao governador e que não mais dependeríamos de recursos do Estado. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 10 anos, o Estado aportou 85 milhões de reais para custeio da SEAS, ou seja, em torno de 8 milhões e meio de custeio que foram aplicados ao longo dos anos, ou seja, em média 8 milhões e meio por ano. Eu não consigo enxergar hoje quem frequenta a SEAS, não consegue enxergar onde foram aplicados esses 8 milhões e meio. Então, ou seja, foram todos para custeio. E não dá para admitir um cidadão que não frequenta a SEAS está colocando dinheiro lá para custeio. Então, nós fizemos um esforço muito grande nesses últimos dois anos de redução de custo, um uso eficiente do recurso que nós temos, reajustamos algumas tarifas, cortamos despesas, cortamos na carne. E esse ano a gente já conseguiu, nós já conseguimos a independência financeira e vamos atravessar, não só isso, vamos começar a investir na SEAS também. E como é que funciona a SEAS? Quer dizer, qualquer produtor rural pode colocar o seu produto lá dentro? Qualquer produtor do Espírito Santo pode vender o seu produto dentro da SEAS. Ele precisa, se somente, chegar na SEAS e apresentar uma carteirinha que o IDAF, que o Incapera hoje fornece, o Incapera que credencia, ou seja, um colaborador do Incapera vai até a propriedade conferir aquilo que ele produz. Aquilo que ele produz ele pode vender dentro da SEAS, ele pode entrar com o caminhão dele, com a nota fiscal. Hoje nós exigimos a apresentação da nota fiscal na entrada do produto na SEAS, então precisa ser produzido no Espírito Santo. Quer dizer, é produto, esses produtos que ele leva para dentro da SEAS devem ser produzidos aqui dentro do Estado. E como é que a SEAS vai saber que, eu, melancia, por exemplo, eu trouxe a melancia lá do Ceará, sei lá, e entra com essa melancia, ela não passa? É, o lojista, que são aproximadamente 100 empresas, 100 lojas hoje na SEAS, eles podem vender produtos importados, produtos de outros estados. O produtor que vende na pedra ou vende no mercado, de um modo geral, ele precisa apresentar a carteirinha de produtor e a nota fiscal de origem. Então, se for um produto de fora do Estado do Espírito Santo, ele só pode ser encaminhado para a loja, então ele tem que adentrar a SEAS e entregar na loja. Ele não pode vender no mercado. Só pode vender no mercado produtos produzidos aqui no Espírito Santo. Ô, Buffon, a gente quando passa ali de manhã, bem cedo, há um fluxo de carro imenso, né, para entrar ali na SEAS, os produtores rurais. Quer dizer, pessoas físicas também, eu quiser, se eu quiser comprar alguma coisa, eu posso entrar e comprar? Nossa, isso é uma pergunta recorrente e impressionante como as pessoas realmente não têm essa informação. É importante esse espaço até para divulgar para a população de um modo geral. A SEAS, ela é aberta ao público e qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode ir a partir das 4 horas da manhã e comprar qualquer produto. Alguns produtos, principalmente folhosas, você consegue comprar ainda no fracionado. Outros produtos ele precisa comprar em volumes. Então, o que nós recomendamos aqui, aqueles produtos que, caixa de tomate, uma caixa de inhame, uma caixa de chuchu, que são aproximadamente 20 quilos, o importante é que a pessoa tenha uma família grande, um condomínio, uma associação. Aí divide, compra uma caixa... É, porque o preço é muito mais em conta. Então, vale a pena conhecer, conhecer... E o número de pessoas que transitam ali dentro? Quinta-feira é o dia de maior volume. Então, são aproximadamente 5 mil pessoas que circulam aí por dia. Um dia? Um dia. Então, é uma cidade, é um shopping a céu aberto. Muita gente. Bom, como a nossa conversa é uma conversa muito solta, tem alguma coisa que você gostaria de falar da Ciasse, que eu acabei não te perguntando, que o nosso tempo já se usou o ator? É uma preocupação que nós sempre temos, sempre tivemos, com a facilitar o acesso ao produtor. Oferecemos melhores condições aos produtores. É uma qualidade de vida melhor para o produtor, que sofre tanto. Então, a gente precisa daquele espaço, um espaço limpo, seguro. Então, é isso que nós sempre... o nosso foco é esse. Ok. José Carlos Buffon, diretor-presidente da CESA, aqui do Espírito Santo. Muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Um bom dia. Eu que agradeço. Grato. Bom, Negócio da Terra faz um intervalo rápido, mas antes você acompanha a cotação do café. E na volta do intervalo, você vai ver produção de alimentos orgânicos. Linhares ganha plano para a agricultura. Tem também música sertaneja. Voltamos já. Música 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 Uma parceria entre pesquisadores de uma universidade e agricultores mostra que é possível produzir orgânicos sem dor de cabeça. Um monte de canteiro cheinho de coisa gostosa. Olha a couve-flor. A alface está bonita também. Assim como almeirão, cebolinha e até a salsinha. A horta inteira por aqui está uma beleza. Sem falar nas mangas, dá até água na boca, né? E por aqui pode comer tudo bem tranquilo mesmo. Nada nessa produção tem agrotóxico. Aqui a palhada, a compostagem é que são adobos. Não entra veneno não. Nessa parte da roça, há seis meses, o seu Toninho só produz orgânicos. Agricultura em harmonia com a natureza. Antes o cultivo era convencional e mudar não é muito fácil. Mas a decisão corajosa valeu a pena e o seu Toninho não perdeu em produtividade. Produz igual. O problema meu é o medo antes de que usava tudo no convencional. Hoje eu faço com fertilizante e antes eu fazia com adubação química. E o resultado é praticamente igual. O senhor teve prejuízo por trocar por orgânico? Não, até ganhei em custo. E aí você pergunta de onde o seu Toninho tirou a ideia de mudar tudo. Não foi de uma hora para outra, mas sim depois de muita conversa com pesquisadores de agroecologia. É isso mesmo, agricultura e ecologia tudo junto. Agora, para você entender como aconteceu esse encontro, é preciso saber que os sete hectares de terra do seu Toninho são fruto da reforma agrária. O lote fica em um assentamento no município de Araraquara, cidade onde o César e outros pesquisadores estudam a agroecologia, que nada mais é do que encontrar jeitos de manter a produção agrícola respeitando o ecossistema. E para o estudo não ficar só no papel, os pesquisadores foram até onde a coisa precisava ser feita. Aqui no campo a gente veio trabalhando com os agricultores com cursos de capacitação, basicamente para tirar o veneno e o adubo químico da produção, e substituindo esses insumos químicos por insumos orgânicos, principalmente os biofertilizantes produzidos na própria unidade de produção deles. E a parceria aqui no campo deu tão certo que pesquisadores e produtores rurais se uniram para levar o alimento de qualidade produzido aqui direto para o consumidor. No pátio da universidade, o pessoal montou a feira de produtos orgânicos. E os produtores atendidos pelos pesquisadores vendem direto para o consumidor da cidade, sem atravessador. E aí o lucro é maior. A gente ia a campo, fazia as visitas, e aí a principal problemática que os produtores nos passavam é que eles não tinham um local apropriado para poder estar oferecendo a população aqui, tanto de Araraquara quanto da região. Já temos aí mais de três meses de lançamento da feira, e cada vez mais a gente procura e vê que a população tem vindo. Os consumidores podem vir até aqui na nossa feira e comprar de olhos fechados, porque os produtos são completamente orgânicos. E pode confiar na Célia, porque todo feirante aqui tem certificado de que na produção não tem agrotóxico. Além de garantir a qualidade de vida melhor no campo, livre de agrotóxico, e refletindo isso na comunidade também. A banana é o mel, é uma delícia tudo, verdura, é importante não ter agrotóxico. Qualidade de vida em primeiro lugar. Todo mundo sai ganhando, o produtor, o consumidor e os pesquisadores. A Vera, que foi quem começou esse grupo de pesquisas, que o diga. A universidade hoje não pode mais ser considerada uma torre de marfim, que fica enclausurada e pesquisando temas que não tem retorno social. A gente tem que cada vez mais buscar elos de integração com a sociedade, com os desafios que são postos. Foi lançado na última segunda-feira, em Linhares, o plano para a agricultura nos próximos anos, através de parcerias com órgãos de pesquisa e de acompanhamento técnico, a Secretaria Municipal de Agricultura quer impulsionar diversas ações do agronegócio local. No auditório do Hotel Deizinho, no centro de Linhares, produtores rurais, políticos e empresários se reuniram para a apresentação do projeto Agro Linhares. O plano de ação para o agronegócio do município contempla os mais diversos segmentos da atividade. O planejamento segue três diretrizes básicas que deverão ser implementadas em parceria com o INCAPÉ, com o IDAF, CEPLAC, CREA e a Secretaria Municipal de Agricultura. Então temos um programa de conservação de solo e água, que vai ser o principal programa da nossa secretaria, justamente para que a gente possa ter uma melhor oferta hídrica a médio e longo prazo, e isso vai ajudar o produtor a garantir a sua produção. Por outro lado, temos outra diretriz, que é a questão da produtividade e da qualidade. Então precisamos evoluir ainda em algumas atividades na produtividade e melhorar a qualidade de alguns produtos, que isso vai gerar mais renda para a nossa família rural. E ainda mais uma vertente, que é a parte de agregar valor aos nossos produtos, trabalhar a agroindustrialização, acessar novos mercados. Ex-secretário de Agricultura de Linhares e agora diretor técnico do INCAPÉ, Mauro Rossoni Jr. destacou a importância dessa parceria para o fortalecimento do setor agrícola. Então assim, a gente está unido em prol da agricultura aqui de Linhares e acho que juntos a gente tem condição de realmente fazer Linhares se tornar a capital do agronegócio capixaba, que a gente já sabe que é, só que a gente agora tem que realmente assinar embaixo e aprimorar esse trabalho. É muito importante você ter um planejamento para que nós possamos nos profissionalizar mais na gestão da agricultura, como em toda a questão do poder público. A lavoura cacaueira da região faz parte do projeto e a CEPLAC, que desenvolve diversas pesquisas na área, deve estreitar ainda mais os laços com os demais órgãos ligados à agricultura municipal. A gente pretende agora, nos 100 anos de cacau, estar mais próximo do cidadão, do agricultor, para passar para essas pessoas a importância do cacau na construção deste município. Depois do lançamento, o Plano Agro Linhares agora inicia sua agenda de encontros nas principais comunidades do interior. O objetivo é ouvir sugestões e apresentar o projeto aos maiores interessados, os produtores rurais. Então vamos ao Farias, vamos ao Rio Quartel, vamos à povoação, vamos à Japira, São Rafael e Desengano, apresentar isso e principalmente colher sugestões para possíveis adequações. Então não é um plano fechado, pelo contrário, foi debatido, foi construído nos últimos meses, mas ainda está em fase de fechamento e essa contribuição do produtor rural é muito importante nesse momento. Esse plano ainda prevê a construção de barragens, investimentos em melhorias de estradas vicinais e a cessão de máquinas e equipamentos para os produtores rurais. Bom, Negócios da Terra fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. Você também poderá assistir Negócios da Terra pelo facebook.com.br ou pela internet no endereço rsim.com.br. Eu me despeço de você com música sertaneja. E quem se apresenta hoje é Renan Rico. Até domingo que vem. Bom dia a todos. Aqui é o cantor Renan Rico. E agora eu vou cantar para vocês uma música do nosso saudoso José Rico, Tristeza. Vamos lá, Zoom? Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora Saudade vai também Saudade vai também Vem felicidade em seu lugar 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 Acompanhar Tristeza porque você não vai agora Remande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Remande a felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Remande a felicidade traz de volta o meu bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri